Imprensa negra no Brasil 1. Garantir o direito à comunicação da maior parte da população brasileira, composta em 54% de autodeclarades negras. 2. Produzir narrativas alternativas ou de enfrentamento direto às lógicas racistas e sexistas da mídia hegemônica brasileira. 3. Fazer frente às diversas formas de genocídio da população negra com discursos em defesa das vidas negras, banalizadas e descartadas pelas estruturas do Estado e da sociedade sob legitimidade da mídia hegemônica. 4. Reverberar narrativas de felicidade e bem-viver protagonizadas por pessoas negras, bem como priorizar o bem-estar, a saúde e a qualidade de vida em nossas políticas editoriais e em nossas atuações políticas profissionais. 5. Refletir e questionar todas as lógicas opressoras de poder na sociedade, que, agregadas ao racismo, potencializam nossas vulnerabilidades, tais como o sexismo, a cis-heteronormatividade, desigualdade de classe e as geopolíticas de poder. Esses são os princípios que constam no Manifesto da Mídia Negra Brasileira Ninguém Mais Vai Calar o Grito por Liberdade. O documento foi lançado após o seminário Genocídios Contemporâneos Reagir é Preciso, que ocorreu em Belo Horizonte em 2019. Eu sou Rafael Cardoso e este é o último episódio do podcast Imprensa Negra no Brasil, que marca os 190 anos do jornal Humulato ou Homem de Cor. Nos três primeiros episódios, relembramos algumas publicações marcantes na história do movimento negro brasileiro e, no quarto, mostramos uma iniciativa inovadora de audiovisual quilombola. Neste, vamos trazer um panorama da atualidade no jornalismo antirracista. Episódio 5 Jornalistas negras e negros desafiam abordagens racistas da mídia tradicional O Manifesto da Mídia Negra Brasileira foi assinado por 32 iniciativas do gênero e consta no mapeamento da mídia negra lançado em 2020 pelo Fórum Permanente pela Igualdade Racial, o FOPIR. A gente estava fazendo um esforço de tentar mafiar esses atores da empresa negra. Justamente a gente estava identificando que havia um movimento de crescimento da mídia negra. Mas o que eu acho interessante nessa discussão é que cada pessoa com o celular na mão é um potencial comunicador. E quando você pega essa juventude, que tem uma facilidade de comunicação, de edição e tudo mais, e eles têm celular que pode ser usado como um instrumento de denúncia, e, no último caso, de proteção, quando essa proteção não vem do Estado e não vem em outras instâncias, eu acho bastante interessante esse movimento. O Júlio Menezes Silva é pesquisador do Ipeafro e também integra o FOPIR. Ele foi um dos organizadores do mapeamento da mídia negra e cita o trabalho de comunicadores comunitários e populares que atuam dentro dos territórios mostrando o dia a dia das comunidades, denunciando abusos e violações de direitos sofridas e que acabam sendo referência para quem está fora dessa realidade. Tem esse esforço de comunicação que realmente atinge não só o território, mas que extrapola, por exemplo, para pessoas que estão fora do território, como no meu caso. E a gente usa esse veículo como uma fonte de referência para que a gente possa entender o que se passa dentro do território e alinhar as nossas lutas, de sentar dentro, fora dos territórios marginalizados, no sentido de a gente envolver uma falta única, que despisa a vida no mesmo. Porque, no final das contas, a gente está falando de um país que tem uma pessoa negra morta a cada 23 minutos. E isso é uma estatística, né? Então, assim, a gente está falando aquilo, 23 minutos e está morrendo violentamente. E isso é gravíssimo. E a gente simplesmente está no cotidiano do brasileiro, isso entrou na estatística, isso acontece diariamente e muito pouco se fala disso, né? Você não vê a grande imprensa bater, isso é um escândalo, né? Uma forma de dar resposta a essa tragédia diária é produzindo arte e comunicação, do que Abdias Nascimento chamou de quilombismo. Lembram do Abdias, né? Um dos maiores intelectuais do Brasil no século XX, criador do Teatro Experimental do Negro e do jornal Quilombo na década de 1940. Falamos dele no segundo episódio desse podcast. Se ainda não ouviu, volta lá que vale a pena conhecer o Abdias. O IP Afro, instituto criado por ele, explica que o quilombismo propõe uma mobilização política da população afrodescendente nas Américas com base na história de resistência dos quilombos contra a opressão e o colonialismo, para combater o racismo e o supremacismo branco. O quilombismo se manifesta na forma de associações como escolas de samba, terreiros religiosos e também, claro, coletivos de comunicação. Relembrando a história que contamos no primeiro episódio, durante o século XIX, uma parte da população negra entendeu que a imprensa poderia ser uma ferramenta de luta contra a discriminação racial. Foram criados canais específicos para comunicar lutas e demandas da época, que continuaram no século XX. Alguns títulos ao longo da história. Em São Paulo, entre 1946 e 1960, foram lançadas sete publicações. Os jornais O Novo Horizonte, Mundo Novo, Nosso Jornal, Notícias de Ébano e O Mutirão. E ainda as revistas Senzala e Níger. No Rio de Janeiro, foram dois periódicos, Quilombo, de 1948, e A Voz da Negritude, em 1953. Nos anos 70, tivemos Tição, Objetivo, Jor Negro, Negrice, Usaci, Bizungo e Pichain. Em 1984, foi publicado Voz do Negro. E em 1985, Eleme. Dez anos depois, em 1995, foi lançado o periódico África Gerais. E em 1996, Heroin e a revista Raça. Mas 190 anos depois do lançamento do primeiro periódico Declaradamente Negro, ainda faz sentido usarmos a expressão imprensa negra para definir alguns veículos? Para o Jonas Pinheiro, que é pesquisador na área de Comunicação e Cultura pela Universidade Federal da Bahia e jornalista fundador do portal Revista Alternativa, a quantidade de veículos atuais que se identificam assim já é uma resposta. Algo comum na maioria desses veículos é que eles não estão contentes com a mídia hegemônica, ou grande mídia, ou mídia de referência, enfim, que seja. Mas, basicamente, a maioria, desde o Homem de Cor, que é considerado o primeiro jornal da imprensa negra, até os veículos mais contemporâneos, como a mídia negra, a notícia preta, tem algo em comum, que é esse lance de não se sentir representado, não se sentir contemplado, pelo menos da maneira que se deveria, pela mídia hegemônica, pela grande mídia, pela mídia empresarial hoje em dia. Então, assim, a importância vem muito disso, né? Vem de narrativas de autorreferência, né? E, obviamente, quando você tem esse loco social, né? Você tem esse fato de pessoas estarem contando suas próprias histórias e com a sensibilidade de determinadas perspectivas. Então, você vai ter um ganho e um potencial nessas narrativas, né? Narrativas, muitas vezes, negligenciadas pela grande mídia, pela mídia empresarial, que é, muitas vezes, racista, né? Acho que a mídia hegemônica brasileira, pelo menos, e, sobretudo, ela é uma mídia que é racista e que hoje tem tentado repensar isso, entrar numa onda mais antirracista, mas, ao longo da história, a mídia hegemônica, a grande mídia, ela é uma mídia que é racista e que contribuiu para isso que a gente tem chamado, hoje em dia, de racismo estrutural, né? Racismo estrutural é um termo desenvolvido pelo professor e advogado Silvio Almeida, atual ministro dos Direitos Humanos e Cidadania. Se trata do racismo presente na própria estrutura social, resultado do funcionamento habitual da sociedade, que é uma máquina produtora de desigualdade racial, nas palavras do professor. Ou seja, se nada for feito para mudar essa estrutura, como as ações afirmativas, a sociedade vai continuar racista. Exemplos da imprensa negra no século XXI não faltam, como o portal Gelé 10, o História Preta, o Afroprés, o Atlântico Negro, o Nossos Passos Vem de Longe e a Coutinho.tv. São muitos os comunicadores negros, que têm reivindicado cada vez mais um lugar de protagonismo e reforçado a necessidade de abordar os problemas sociais do país a partir das estruturas raciais que sustentam essas questões. A imprensa tradicional é criticada, já que do ponto de vista do conteúdo, pessoas brancas e negras são tratadas de forma diferente nas matérias. Qualquer jornalista pode e deve ser um jornalista antirracista. O jornalismo antirracista é aquele que não propaga uma visão estereotipada das pessoas negras e das pessoas indígenas. E a gente não reproduz o preconceito, porque o jornalismo é uma ferramenta educacional também. Então, quando você tem um jornal que não parte desse ponto de vista, que não parte desse lugar e que não entende as matérias a partir deste lugar, a chance de você reproduzir estereótipos e preconceito é gigante. Isso passa pela semiótica, das matérias que a gente vê. Traficante é preso com 10 quilos de cocaína. O estudante de medicina é preso com 10 quilos de cocaína. A gente sabe exatamente quem é a pessoa negra e quem é a pessoa branca em cada caso. Então, esse é o jornalismo antirracista. É um jornalismo que a gente não reproduz estereótipos que estigmatizam e perpetuam o racismo. Essa é a Thais Bernardes, fundadora do portal Notícia Preta, criado em 2018, quando ela decidiu investir em um projeto editorial de combate às desigualdades depois de trabalhar em veículos da mídia tradicional. Mas existem diferenças bem demarcadas entre a imprensa negra e as mídias tidas como tradicionais ou mais generalistas? Vamos ouvir o Pedro Borges, fundador e diretor do Alma Preta, portal que surgiu em 2015 a partir de um coletivo de estudantes negros da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Para ele, a discussão parte dos próprios princípios de segmentação e universalidade. Por que não imaginar que esses grandes canais de comunicação que privilegiam um diálogo com uma classe média e com uma elite branca não são segmentados? São segmentados sempre aqui. É óbvio, tem uma capacidade de circulação gigantesca, então dialogam com todo mundo. Mas também quem disse que Alma Preta também só dialoga com população negra? A gente também tem, nos nossos indicadores, nas pesquisas que a gente fez, pessoas brancas, pessoas de classe média também que nos lêem, né? Veja, a gente bate no princípio de que não existe uma parcialidade, neutralidade do jornalismo. O jornalismo tem um posicionamento, né? O que existe para nós e o que é carência por real objetividade. O jornalismo é uma técnica. A gente é uma ciência social aplicada. A gente tem que ter um compromisso técnico, objetivo com aquilo que a gente faz. Mas a gente tem um posicionamento. A gente fala de um lugar. Por que o lugar da Alma Preta é um lugar ativista fechado e o lugar de determinado canal é um lugar universal e profissional? Sendo que a gente utiliza as mesmas técnicas jornalísticas que esses outros colegas de profissão, né? E esse sujeito branco, masculino, ele se vê num lugar da universalidade. E qualquer um outro é um sujeito racializado, que tem um lugar determinado. A diferença nesse sentido não estaria na escolha dos temas e acontecimentos a serem cobertos pelos jornalistas, mas na perspectiva que se adota em relação a eles. Pedro enfatiza que o Alma Preta tem um olhar de destaque para grupos de periferias e o desejo de comunicar para transformar a realidade. Eu acho que hoje a imprensa rápida negra, assim como as pessoas venham a ser reivindicadas no seu cotidiano, tem reivindicado um lugar de universalidade. A nossa cobertura, ela está longe de ser uma cobertura recortada em casos de discriminação racial. A gente faz uma cobertura de agendas que são centrais do Brasil. Pontos que a gente cobre muito. Segurança pública, que é algo que diz respeito a todos os brasileiros. Política, política internacional. Esse é um tema que a gente tem feito uma cobertura. Eu acho que é pouco entender quem se propõe a fazer esse tipo de cobertura como algo completamente fichado. É uma imprensa que tem se reivindicado enquanto complexa, enquanto universal, e tem se proposto uma cobertura nesse sentido. Se o racismo é um elemento que estrutura a sociedade brasileira, se dá uma abertura para que a população negra, para que o jornalista negro e que a imprensa negra façam uma cobertura de toda a realidade brasileira. Se o racismo é plano de fundo de todos os problemas do Brasil, há uma oportunidade para a imprensa negra de cumprir todos os problemas do Brasil. Para Thaís, outra questão que diferencia a mídia negra e antirracista é o ponto de vista da notícia. Enquanto um jornal antirracista, a gente sempre vai partir da perspectiva desse grupo minorizado, não minoritário, porque nós não somos minoristas. Então, por exemplo, quando tem uma operação dentro de uma favela, a mídia tradicional sempre vai começar da onde? Ela vai falar, segundo a polícia, essa operação foi feita para combater tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ela vai partir sempre do lado institucional. A gente vai sempre partir do lado do morador, de quem é atingido por aquilo. Então, a gente vai sempre começar, por exemplo, falando tantas crianças ficaram sem aula, tantos postos de saúde ficaram fechados, em decorrência de uma operação, nananã. Porque a gente está sempre olhando quem, de fato, sofre com aquela ação. Então, fazer um jornalismo antirracista é entender para quem a gente está comunicando. E esse lugar, Rafael, para quem a gente está comunicando, ele é o que define o lead. Quando eu tenho um lead, que começa com a visão da polícia, a gente já sabe para quem a gente está comunicando. O que realmente importa aqui? Será que, numa operação policial, o que importa é falar que eles queriam pegar toneladas de drogas? Ou o que importa é esse olhar humanizado, a gente saber quantas pessoas foram impactadas por aquilo? O lead, na linguagem jornalística, é a primeira parte da notícia que traz, no jornalismo atual, as informações básicas sobre o fato, explicando de forma resumida quem fez o quê, onde, como e por quê. Para Thais Bernardes, a mídia tradicional sempre esteve alinhada aos interesses de uma elite política e econômica branca. Por isso, reforça e dissemina o racismo ao cobrir os fatos do dia a dia, principalmente quando sujeitos negros estão no foco da notícia. Uma comunicação desracista, ela é uma comunicação violenta, porque, Rafael, historicamente, já que você está falando de história, historicamente, onde que estava o negro no jornal do século XIX, nessa mídia chamada tradicional? Ele estava no lugar do procura-se negro fujão, vende-se uma escrava. Hoje, esse lugar, ele tem outro nome, que é uma editoria que se chama geral. Então, será que, em dois séculos, o que mudou dos nossos corpos vendidos lá no início do século XIX e dos nossos corpos desumanizados nos anos 2000, enfim, sempre ao longo da história? Onde que a gente está? Essa editoria geral, se você abrir, é isso, assim, as pessoas negras, elas estão ali como pessoas amarras da sociedade. A gente tem capa, nos anos 2000, de pessoas negras amarradas em poste. Então, o que a gente mudou, né? Será que a gente saiu do procura-se negro fujão para a editoria geral? Foi só isso? Ou o geral é uma continuação dos anúncios de procura-se negro fujão? Movimentos recentes passam a impressão de que mais empresas de comunicação têm se preocupado em responder às demandas sociais por maior diversidade racial em seus quadros, seja por meio de processos seletivos para a contratação de pessoas negras ou, no caso de meios que trabalham com vídeo, colocar mais rostos negros nas telas. Jonas Pinheiro, da revista Afirmativa, notou algum avanço. Acho que tem mudado, né, um pouco a cara. Apesar de que a gente quer muito mais como a Maju, né, apresentando um jornal, a gente quer mais profissionais negros, inclusive nos cargos de direção e tudo mais. Mas é isso, acho que o mercado do trabalho ainda é racista, apesar de, como eu disse, né, a gente vive essa onda de mais inclusão, isso tem alterado bastante. Para você ter ideia, quando eu me formei, que foi em 2014, mesmo formado na Universidade Federal, não consegui perder os principais veículos de comunicação aqui do Estado, né, em Sônia Bahia. Minha principal e maior experiência é a Afirmativa, que começou como um trabalho de militância, o resto era frio e tal, trabalhei como auxiliar administrativo, dentre outras coisas. Mas eu acho que ainda há essa perspectiva de maior parte das redações brancas e tal. Enfim, acho que isso tem mudado, isso dá muito pela lei de cotas, né, e eu acho que tende a mudar, né. É importante que se mude porque não tem cabimento num país com 4,5% da população negra que as redações sejam majoritariamente brancas, né. Para além do jornalista em si, os editores, os chefes, né, a gente sabe que há toda uma dificuldade nisso porque, enfim, a mídia empresarial, ela é formada por aqueles velhos conus e consórcios, né, então é um caminho árduo até lá, né. Para Thaís, essas ações na tentativa de garantir alguma representatividade ainda são insuficientes. Eu não quero representatividade, não quero. Eu quero equidade, porque a representatividade significa você ter uma pessoa ali, acabou e todo o grupo está representado. Será que aquela pessoa, ela tem realmente um lugar de poder e de tomada de decisão? Será que os diretores, os editores, eles são essas pessoas negras e indígenas? Ou será que essas pessoas negras e indígenas são as pessoas que estão na reportagem, na frente da televisão ou escrevendo texto? O que a gente muda na estrutura? A gente tensiona a estrutura ou a gente rasca a estrutura ou a gente, de fato, quebra a estrutura? Esse é o meu questionamento, assim, porque pessoas negras que fazem jornalismo, isso sempre existiu. Então, quando eu tenho uma redação onde o lugar de tomada de decisão e o lugar de poder não é um lugar dessas pessoas minorizadas historicamente, você acha que realmente a gente está tendo um avanço ou a gente só está tendo uma representatividade? Qual é esse lugar que a gente está? Eu acho que a gente está num lugar do tensionamento e da representatividade. E eu espero que esse lugar mude rapidamente para um lugar de equidade e, de fato, de mudança de estrutura. Porque enquanto isso não acontecer, a gente tem aí a síndrome do preto único, muitas vezes, que você tem uma apresentadora negra e você fala, olha ali, nós somos diversos, tem uma apresentadora negra, olha ali, nós somos diversos, tem uma pessoa negra aqui, tem uma pessoa trans, tem uma, tem uma, tem uma, PCD tem uma, tem uma. Então, assim, eu não sei se é suficiente. Pedro destaca que veículos de imprensa voltados para a produção de conteúdos antirracistas acabam sendo espaços mais receptivos para os profissionais negros, permitindo que eles ocupem outras posições para além da subalternidade e desse lugar da representatividade na tela do qual falou a Thais. Isso mostra a necessidade objetiva cotidiana brasileira que foi imposta para a população negra de se organizar de alguma maneira para ter um espaço de falar e ser unida, né? Até os dias de hoje, a gente pode pegar, por exemplo, as últimas pesquisas recentes que o GEMA, o Instituto Flávio Rio de Janeiro, fez com o perfil das redações brasileiras nos principais jornais e a gente vai ver algo que não é nenhuma novidade, mas acho que choca por conta do momento que a gente vive no Brasil da gigantesca discrepância racial nas redações brasileiras. A gente ainda tem uma imprensa brasileira que, no seu corpo geral, ela é completamente branca e, na sua direção, raro precisar de uma imprensa que não seja. Eu penso aqui de cabeça algumas raras exceções de mídias independentes, grandes jornais, grandes canais de comunicação do Brasil em que a liderança desse jornal seja feita por uma pessoa negra. Os únicos locais onde isso acontece mais frequentes são esses canais de mídia negra, né? O GEMA é o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, criado em 2008 dentro do IESP UERJ, o Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O último levantamento, Raça, Gênero e Imprensa, quem escreve nos principais jornais do Brasil, foi lançado pelo Grupo em maio de 2023, com dados de 2021 dos jornais Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Globo. O resultado mostra que 84,4% dos jornalistas desses veículos são brancos, 6,1% são pardos, 3,4% pretos, 1,8% amarelos e 0,1% são indígenas. Ou seja, proporções muito longe de representar a população brasileira, onde os negros são 55,9% das pessoas, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. Para Jonas Pinheiro, outro problema quando se fala em mídia e raça no Brasil é a falta de conhecimento a respeito, já que o tema não é ensinado nas faculdades de comunicação. Era um certo incômodo que eu tinha na universidade, na academia, por desconhecer a história da imprensa negra e não ser trazido dentro dos estudos, da graduação de jornalismo, de comunicação, sendo que é uma vasta história. Então, assim, é o que me motiva muito a estudar mídias negras e imprensa negras é justamente estudar essa história esquecida, entre aspas, que é negligenciada na maioria dos cursos de comunicação do país, mas que tem robusta materialidade, por assim dizer, em toda a história do Brasil, né? Mas algumas iniciativas buscam mudar esse panorama. Em agosto de 2023, o Alma Preta lançou um manual de redação antirracista. Ele traz um conjunto de princípios que devem nortear o trabalho jornalístico a partir das experiências editoriais do portal. A ideia é que ele sirva de reflexão para comunicadores em geral, independentemente de estarem ligados aos veículos da imprensa negra. A gente fez uma discussão exatamente sobre como a gente acha que a cobertura deveria ser feita, né? Cobertura ao lado dos direitos humanos, cobertura de respeito às pessoas, e de alguma maneira ter um compromisso de transformar esse estado de coisas de desigualdade que a gente vive no Brasil. É muito importante que esse jornalista tenha também uma possibilidade de uma maior situação para a cidade, que esses jornalistas também não venham só da mesma classe social, do mesmo grupo particular racial, do mesmo grupo de gênero. Que você tenha uma diversidade de pontos, uma diversidade de olhares, uma diversidade de pautas. Que no momento de fazer uma cobertura, que tenha um respeito com as pessoas que foram vitimadas em determinados processos, seja desde uma pessoa que foi vítima de uma ação policial, seja desde uma pessoa que foi despachada por um processo de integração de povo, uma pessoa que é vítima de um processo de grilagem ou mesmo de ameaça e violência em territórios. Porque a gente vê que muitas vezes o jornalismo, até por uma questão de querer ter essa coisa dinâmica, ele se limita a ouvir a fonte oficial. E ele não escuta as pessoas. E quando escuta as pessoas, é sempre quase uma notinha de rodapé. E a gente acha que um país que você não tem a pena de morte, mesmo que uma pessoa possa ter cometido determinado delito, é necessário muita atenção, é necessário muita escuta desses familiares, quando, por exemplo, se trata de uma vítima de violência policial. E que a gente não pode fazer o nosso trabalho quase como o que diz da Secretaria de Segurança Pública. A gente precisa realmente fazer uma checagem, como diz a objetividade do nosso trabalho, e a técnica do nosso trabalho, que a gente possa fazer uma checagem de todos os lados da história, não só dos dois, né? Porque, normalmente, essas histórias têm mais de dois lados. Ficou interessado ou interessada no Manual de Jornalismo Antirracista? Vai lá no site almapreta.com.br e deixa seu e-mail na caixinha, que o documento vai ser enviado para você. Está bem na página inicial do site. Outra iniciativa, também de agosto de 2023, é a Escola de Comunicação Antirracista do Portal Notícia Preta, para ir além da divulgação de notícias e combater o racismo também por meio da educação. A Thais explica que o público-alvo são os comunicadores que desejam conhecer ou aprofundar um trabalho antirracista. Entre os cursos oferecidos, destacamos o de assessoria de imprensa, semiótica e racismo e o de história da imprensa negra no Brasil. A escola oferece cursos no formato online, mas também tem opções profissionalizantes presenciais, por meio de uma parceria com o Senac Rio. A gente não aprende a história da imprensa negra na universidade. A UERJ eu fiz até o quarto período antes de eu ir para Paris, para o intercâmbio e fiquei dez anos lá. Eu também não aprendi essa teoria da imprensa negra. Nem aqui, nem na Europa, eu comecei a me interessar e fui correr atrás para poder estudar e conhecer. Então, eu acho que é fundamental para a gente que é comunicador entender aquela frase tão famosa, que é nossos passos vêm de longe. E nossos passos vêm de longe mesmo, inclusive no jornalismo. Com a produção deste podcast, nós aqui da Empresa Brasil de Comunicação, esperamos ter contribuído para um jornalismo universal antirracista e para a difusão da história da imprensa negra no Brasil. Chegamos ao último episódio do podcast Imprensa Negra no Brasil, produzido pela Rádio Agência Nacional. A produção, apuração e narração são de Rafael Cardoso, que também assina três reportagens especiais para a Agência Brasil sobre os 190 anos da imprensa negra no Brasil. A adaptação, roteiro e montagem são de Akemi Nittahara. Ela também participou da locução das explicações. A coordenação de processos e edição são de Beatriz Arcoverde e Poliane Marques. A locução do manifesto foi feita pelo Felipe Rangel. Gravação de Tony Godoy e equipe da EBC. Identidade sonora e sonoplastia de Jailton Sodré. Liliane Farias e Raíssa Saraiva são responsáveis pela estratégia de publicação e distribuição nas redes sociais. A identidade visual e design foram feitos por Caroline Ramos. Implementação na web Beatriz Arcoverde e Lincoln Araújo. Interpretação em libras Cláudia Jacó. Montagem da versão em vídeo Felipe Leite e Fernando Miranda. Utilizamos as músicas Malunguinho, da Abaiome Afrobeat Orquestra e Liberdade, da Orquestra Afrobrasileira. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E se quiser conhecer um pouco mais dos veículos da imprensa negra no Brasil, basta nos procurar aqui na Rádio Agência Nacional, nas plataformas de áudio e também com interpretação de libras no YouTube, para ouvir os demais episódios da série. Agora que você terminou de ouvir este podcast, que tal ouvir outras produções da Rádio Agência Nacional? Até a próxima!